Vamos logo mostrar como é que foram os gols, Pérez? Aqui no Indepa? Primeiro gol. Vem cá, Marco Rocha. Não. Vem cá. Não. 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 O Guilherme vai me ajudar aqui. Não, não. Filho do Petróleo. Não, não. Fica ali. Você é o Marcos Rocha. Não. Não. Que nunca erra, viu, gente? Não. O Marco Rocha tem crédito. Aí você vai tocar a bola aqui no meio pro Leonardo Silva. Toca. Aí o Líder Sandro Solto pegou, dominou, o Vitor ficou batido. Ele deu um tapa aqui devagarzinho, a bola entrou ali, ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Fica lá, Marco. Agora você vai causar pra mim daqui a bola. Não é a sua, não. Eu só botei a bola aqui, não, filho. Não é que o D'Alessandro entrou logo numa bola, que era a falta pro time dele. Ele bateu a falta lá na esquerda. O zagueiro cabeceou. Deixa eu tirar o óculos aqui, senão quebra. Cabeceou pra aqui, ó. O Lisandro subiu mais que deu lá, subiu e botou lá dentro. Pô, tô mal, hein? Tô na trave. Cabeceou. De novo, filho. Hoje é assim, hoje é assim, hoje é assim, é o gol que tá pequeno, manda fazer o maior. Ah, meu amor, se eu fizesse acertar, cabeceou, gol, 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 gol. Olha o que ele vai fazer pro Boateng, vem cá, vem cá, você é o Boateng, vem cá, vem cá, vem cá, Guilherme, vem cá. Aqui, Péret, Péret, corta pra mim aqui rapidinho. Parece que ele tomou um tiro, Léo. Vem, Boateng. Cai, cai, cai no filho, cai, filho. É, fica mexendo com o filho do petróleo aí, entendeu? O rapaz é dobrado aí, ó. Dadá, dois laterais? Ué, ué. Como é que é isso? Nem um forró bom? Eu nunca vi. Essa tática eu nunca tive, não. Vai, Toga, é duro, você vai ficar no final de semana. É, isso é boa. Que aí, pelo menos um, vocês conseguem entrar dentro da área e fazer o gol. Fique agora com o João.